E a Seleção, cara, será que a Seleção Brasileira traz o título esse ano, cara? É, uma das favoritas, uma das favoritas, uma das favoritas, não sei, não sei. Bom, mas olha só, eu acho assim que na história da Seleção Brasileira, assim, depois do Pelé, o maior nome é o Neymar. O Alexandre acabou a entrevista. Não, mas olha aí. Porque aquela tua fala lá foi muito boa. Sim, brincadeira à parte, né? Então, realmente, os números do Neymar são muito bons, né? Excelentes, aliás, são excelentes números. E no momento ainda é nosso melhor jogador aqui no Brasil. Brasileiro no Brasil. Mas é que tem tanto ídolo na Seleção Brasileira que uma afirmação como essa... Tem muitos que conseguiram muita coisa, né? Então, é... Ronaldo, cara, como assim? Tem vários, tem vários. Mas a gente não se estender nesse assunto, né? Acho que precisa, né? Precisa uma Copa muito bem feita pelo Neymar para trazer, se puder trazer o título, ainda melhor. Mas bem feita. Não foi feita nenhuma Copa dele. E a gente vai pegar a Seleção Brasileira, né? Em 2014 tinha, infelizmente, aquele momento quando foi machucado. Aí não teve culpa nenhuma, aquele momento, realmente. E depois, em 2018, não foi tão boa. E teve algumas lesões que atrapalharam bastante no PSG. E agora, depois de tudo o que aconteceu, você pode dizer, ah, tá, não era para ter ido para o PSG. É fácil falar nesse momento. Mas eu tenho uma impressão sobre a Seleção Brasileira, que a gente está num momento... A gente viveu essa Copa de 2014, Copa de 2018, que o sentimento era... O Neymar, ele era a... Não era nem a principal. Não, era o Neymar ou não era? A sensação que eu tinha assistindo aquilo, era, pô, o Neymar pega... Parece que todo o peso da Seleção está nas costas dele. E é algo que eu não vejo mais. Eu vejo uma Seleção Brasileira mais independente do Neymar. Claro que o Neymar é muito importante para a Seleção Brasileira. Não estou de maneira nenhuma tentando diminuir isso. Mas, eu não sei, eu percebo que há vida na Seleção, se o Neymar não estiver em campo, sabe? Era algo que eu não percebia com tanta clareza nas últimas Copas. Então, assim, eu tenho uma... Assistindo especial... Os últimos, sei lá, os últimos jogos da Seleção... Cara, eu estou bastante esperançoso. Porque você não teve jogos sem Neymar antes da Copa. É verdade. Por isso, por isso, você não via essa situação também. Mas é difícil, né? Porque... Olha o Messi. Olha o Messi, que para mim é o melhor jogador. E aí... A diferença que ele faz, né? E não conseguiu ainda. Conseguiu agora, né? Copa da América, né? Ganhar a Copa da América. E é essa aí... Como chama essa? Teve esse... Supercopa clássico aí? Supercopa clássico finalíssima. Finalíssima. Boa, Alexandre. Finalíssima, conseguiu ganhar. E a diferença que está fazendo, mas... Falta um título, né? Falta. Para ele e para a Argentina, né? Então, é a última chance dele. É. O Neymar ainda deve jogar mais uma, né? Ele falou que não, mas... Sabe lá. Pode ser que roda. Vai estar com 34. Dá para jogar. Dá para jogar. Dá para jogar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí